de um acidente registrado na BR-4, na MGC 491, entre Paraíso e Tamugi, ali no começo da serra do Posto do Sol. Um carro e um caminhão bateram de frente. A colisão entre o caminhão e um veículo Gol foi na manhã desta sexta-feira, na altura do quilômetro 9, da MGC 491, na serrinha do Posto do Sol, em São Sebastião do Paraíso. Conforme informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, apesar do alto impacto entre os dois veículos, a vítima condutora do Gol teve apenas escoriações pelo corpo e foi encaminhada até a unidade de pronto atendimento para avaliar uma suspeita de fratura na clavícula. A perícia técnica foi acionada no local para investigar o caso. A suspeita inicial é de que o caminhão teria invadido a contramão de direção, o que teria ocasionado a colisão. A Polícia Militar Rodoviária e a Guarda Municipal controlaram o trânsito no local. Menos mal que as pessoas conseguiram sair com vida desse acidente. Acidente, colisão frontal entre um carro e um caminhão, realmente é uma intervenção divina ali, para que não houvesse óbito nesta colisão. Principalmente no local de descida, o caminhão descendo, embalado em alta velocidade. Pelas imagens aí, a gente imagina a gravidade do acidente e, graças a Deus, todo mundo saiu com ferimentos leves, se a gente analisar a gravidade desta colisão. Já aqui em São Sebastião do Paraíso também.